12 horas em ponto. Eu quero sua atenção a partir de agora para a gente começar a falar sobre este caso que o Brasil todo está falando neste momento, desde ontem. Nós aqui da TV Atalá, é assim que soubemos a informação, começamos a apurar e quando tivemos a certeza que realmente uma aeronave tinha caído aqui no solo sergipano, a Samara Fagundes entrou na janela da informação para avisar ao povo sergipano. Naquele momento não sabíamos ainda o que estava acontecendo, quem estava na aeronave, se tinha alguma vítima com o desenrolar da apuração. O nosso jornalismo, as nossas produtoras, os nossos produtores conseguiram confirmar, junto com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Defesa Civil de Estância, com pescadores que realmente se tratava da queda de um avião. Imediatamente, nós enviamos o repórter Leonardo Barreto para lá. Durante o caminho de Leonardo Barreto de Aracaju para a Estância, ele iria apenas fazer a cobertura da queda de um avião. Ninguém sabia se tinha vítimas, se as vítimas, quem eram as vítimas, estavam vivas ou não. No caminho, ele foi informado realmente que tinham algumas vítimas e uma dessas vítimas era o cantor Gabriel Diniz. A partir daquele momento, toda a estrutura de jornalismo aqui da TV Atalaia foi montada para levar as informações precisas para o povo sergipano e o povo brasileiro. O Leonardo está lá, na região de Estância, desde ontem, trazendo as informações, apurando, ouvindo a perícia, ouvindo a Polícia Federal, ouvindo pescadores, ouvindo o Corpo de Bombeiros, tudo o que estava ocorrendo desde ontem. E neste momento, eu quero a sua total atenção, que eu vou chamar Leonardo Barreto, ao vivo, aqui na Janela da Informação, que vai trazer outras informações do que ocorreu hoje pela manhã. Inicialmente, eu quero parabenizar você, Leonardo Barreto, pela cobertura, pelas informações passadas, com todos os detalhes para o povo brasileiro. Leonardo, com você. Olá, Ricardo. Olá a todos. Muito obrigado. Esse é um trabalho de toda uma equipe unida e envolvida aqui. Tenho a companhia do Miro Ribeiro e também do Cláudio, todos mobilizados para levar essas informações, como você falou, não só ao povo sergipano, mas também ao povo brasileiro. Olha, Ricardo, a nossa equipe está aqui num atracadouro, onde também funciona um bar. Toda a equipe também do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos e a Polícia Militar está concentrada aqui nesta área. Nós acompanhamos durante toda a manhã o trabalho das equipes, que foi iniciado por volta das seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã, as primeiras equipes do CENIPA e da Polícia Federal chegaram aqui, tiveram o apoio do grupamento tático aéreo que sobrevoava aqui a área e sinalizou do alto o local exato da queda da aeronave. De barco, os agentes do CENIPA e da PF, com o apoio de moradores aqui da região, foram até o Mangue. No Mangue, eles conseguiram localizar mais uma vez o local onde a aeronave caiu e trouxeram os primeiros destroços da aeronave. Esses destroços foram colocados aqui nesse atracadouro por volta das 11 horas da manhã e o delegado da Polícia Federal, Márcio Alberto, conversou com a gente. Logo depois, nós conversamos com ele para saber quais serão os próximos passos a partir de agora. Vamos acompanhar. Então, a gente fez um reconhecimento da área junto com o pessoal da aeronáutica. A gente está analisando qual seria a melhor forma de fazer o deslocamento dos destroços do avião para que a perícia seja feita da melhor forma possível. Não dá para periciar os destroços da aeronave no local onde efetivamente a aeronave está. Então, a gente está entrando em contato, inclusive, com os órgãos ambientais para fazer a remoção da melhor forma possível, sem ainda mais impacto para o meio ambiente do que já foi causado pela própria queda. E aí, depois disso, num segundo momento, esses destroços são levados para um local seguro, um local que efetivamente seja eleito tanto pela Polícia Federal como pela aeronáutica como oportuno para a realização da perícia. Pode ser aqui em Sergipe ou em outro lugar? Os destroços devem ficar aqui em Sergipe. Essa tratativa ainda está sendo feita entre Polícia Federal e Aeronáutica. E aí, depois que for eleito o local para onde os destroços serão levados, as perícias se conversam e fazem aí um trabalho conjunto para a elucidação das causas do acidente. O senhor falou em órgãos de segurança ambiental. O IBAMA, no caso, é um desses órgãos que deve atuar também em parceria? A gente contatou, na verdade, a ADEMA. O IBAMA também foi contatado, mas a responsabilidade por essa área é da ADEMA. A ADEMA já foi contatada. A gente vai continuar conversando com eles para saber como a gente consegue fazer a remoção com o mínimo de impacto possível para o meio ambiente. Temos informação aqui. Temos informação viva. Muito bem, Leonardo. Pode voltar com o Leonardo. Olha, Ricardo, nesse momento a maré subiu. E por isso os trabalhos dentro do bang, eles foram suspensos. As equipes trabalharam durante toda a manhã. Um dos moradores aqui da região acompanhou todo esse trabalho, registrou aqui para a nossa equipe o momento em que agentes do CENIPA e da Polícia Federal também chegam ao local exato da queda da aeronave. E trouxeram, resgataram os primeiros destroços do avião em canoas mesmo, cedidas por moradores aqui da região. Os destroços, então, foram trazidos por canoas colocados aqui nesse atracadouro. Aqui atrás de mim ainda tem alguns agentes do CENIPA e também da Polícia Federal. Bem nesse local onde eles estão, estão os destroços também da aeronave. Como o delegado da Polícia Federal falou, ainda não se sabe para onde esses destroços serão levados, mas eles irão para uma área aqui em Sergipe, onde começará de fato a perícia. Ricardo, durante toda a manhã foi grande a movimentação de pessoas aqui, desde ontem, na verdade. No momento em que a nossa equipe chegou aqui, por volta das três da tarde, tinham vários carros, muita gente. A área onde a gente está fica bem próxima, uma ponte aqui sobre o rio Piauitinga, na divisa entre Estância e Indiaroba. A ponte estava completamente tomada por pessoas que queriam saber o que tinha acontecido, obviamente. E quando souberam que havia, o acidente havia vitimado aí o cantor Gabriel Diniz e outros dois tripulantes, a comoção foi bem maior, já que o Gabriel era bastante conhecido pelos sergipanos. Ele figura aí carimbada, figura certa nos festejos juninos aqui do nosso estado, então é natural que haja essa comoção. Durante toda a manhã, muita gente continuou vindo aqui, a comunidade tem apoiado, tem dado apoio, não só a imprensa, mas também aos órgãos de segurança, nos apoiado aqui com informações, com estrutura, também apontando o local. A gente está baseado, como eu disse, num atracadouro, onde também funciona um bar. Essa área aqui, bem próxima à Praia do Saco, é uma área bastante explorada pelo turismo aqui no estado de Sergipe. Então, desse atracadouro, partem todos os dias vários passeios para Mangue Seco e também para a Praia do Saco. Essa comunidade, uma comunidade pacata, formada em sua maioria por pescadores, teve sua rotina completamente mudada no começo desta semana. E a gente continua aqui acompanhando tudo, levando para vocês todas as informações sobre tudo o que acontece aqui no povoado Porto do Mato, em Estância. Ricardo? Obrigado, Leonardo, pelas informações com clareza, com total transparência, sempre esmiuçando para que a nossa sociedade possa entender o que está acontecendo nessa tragédia aqui em Sergipe. Infelizmente, envolvendo três pessoas, uma delas um cantor bastante conhecido, nosso, aqui do nosso estado. Iria cantar neste mês de junho, com certeza, em várias cidades aqui do nosso estado, o Gabriel Diniz, e que tem chocado todo o Brasil. E o Leonardo Barreto, que desde ontem, como eu disse, está lá na região de Estância, está trazendo todos os detalhes. Leonardo, daqui a pouquinho eu volto para falar com você, ainda aí desse local, trazendo outras informações para a gente. 12 horas e 49 minutos, 12h49, vamos voltar, é isso mesmo, ao vivo com o Leonardo Barreto. Ele que está em Estância, vai trazer as últimas informações do local, aqui, muito bem, do local onde ocorreu a queda da aeronave. Leonardo, com você. Ricardo, há cerca de 20 minutos, a asa do avião que se desprendeu e foi encontrada na tarde de ontem, a cerca de 1km do local onde os três corpos foram localizados, ela foi trazida há pouco aqui, para esse atracador, onde a nossa equipe está, e onde também estão os agentes do CENIPA e da Polícia Federal. A asa, ontem à tarde, foi levada para a base da Polícia Rodoviária Estadual, do batalhão da BPRV, aqui no trevo de acesso à Praia do Abaís. E há poucos instantes, essa asa foi trazida e colocada aqui, junto com os destroços da aeronave que foram localizados, na manhã de hoje, por agentes do CENIPA e da Polícia Federal. O trabalho que começou por volta das seis e meia da manhã, só foi finalizado, foi suspenso, na verdade, por volta de onze horas da manhã, já que a maré subiu e isso tem dificultado o trabalho das equipes por aqui. Mas, de acordo com o delegado da Polícia Federal, as equipes permanecerão aqui até que a maré baixe e os trabalhos possam ser retomados. A expectativa é que a movimentação por aqui continue até o final da tarde. e a gente, é claro, acompanhando tudo aqui, levando todas as informações para vocês.